Olá nação Santista, seja bem-vindos ao nosso canal. Antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Seria titular absoluto, torcida do Santos faz campanha para a contratação de reserva de Dorival Júnior no Flamengo. O próximo compromisso do Santos pelo Brasileirão é contra o Juventude na próxima terça-feira, a 14 de junho de 2022, às 21h30, no Alfredo Jacuani, em confronto válido pela 12ª rodada. Na 11ª posição do Campeonato Brasileiro da Série com 14 pontos, o Santos tem 5 empates, 3 derrotas e 3 vitórias em 11 partidas disputadas pela competição. O alvinegro praiano está a 4 pontos da zona de classificação para Libertadores e a apenas 2 da zona de rebaixamento. De olho na próxima janela de transferência, alguns torcedores começaram a especular a chegada de reforços. Dentre eles, pediram Vitinho que atualmente é reserva no Flamengo e não vem tendo muito prestígio com a torcida rubro-negra. Desde a sua chegada, o Meia fez atuações modestas. Mesmo diante disso, nas redes sociais os santistas acreditam que o jogador seria titular na equipe paulista. Tá aí um cara que os flamenguistas usam como piada, mas seria titular absoluto aqui, o Santos não tem condição de trazer o Vitinho, mas se tivesse aceitaria ele aqui de boa, escreveu no Twitter. De acordo com o Transfermar, Vitinho está avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 26,6 milhões de reais na cotação atual, e estaria fora do orçamento do Peixe. Uma opção mais viável seria através de um empréstimo, mas para isso, depende da vontade do jogador e da diretoria do Flamengo. Deixe nos comentários o que vocês acham. Até o próximo vídeo.